Após confiança depositada no ciclo olímpico orafindo, José do Amaral e Silva Júnior Maninho agradece à família do handball. Neste momento é míster conhecer todos aqueles que nos acompanharam neste mandato 2020-2024. Agradece igualmente a todos que tornaram possível as ações neste mandato. Nosso agradecimento vai para o Ministério das Aventudes e Esportes, para os nossos patrocinadores, para as associações provinciais, para os clubes, para os núcleos e para todos os fazedores de handball e amantes desta modalidade que muito amamos. Para o segundo mandato, a convicção é a mesma. Pretendemos agora partir para um segundo mandato com a mesma convicção de tudo fazer em prol do handball. O objetivo é apostar na ciência para alcançar a excelência. Convosco iremos partilhar projetos inovadores, projetos com a perspectiva de sempre buscar a melhoria contínua, com a perspectiva de sempre buscar a excelência, com base num trabalho árduo, com base na ciência. A todos os entes, aqui vai. Bem haja a família do handball.